A história do menino Bruninho de apenas 9 anos viralizou quando o pequeno torcedor do Santos pediu a camisa do goleiro Jailson, que é do Palmeiras, na Vila Belmiro e foi hostilizado junto com seus familiares lá no estádio. O menino explicou que é torcedor do Santos, mas tem grande admiração por Jailson, que é da seleção brasileira. O menino foi xingado e levou até cuspe dos torcedores. Diversos jogadores de futebol manifestaram repúdio pelas ameaças que o menino e a família estão sofrendo. O caso do garoto Bruninho, torcedor do Santos, que foi hostilizado pela própria torcida por apenas ter aceitado uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, tem repercutido entre o mundo do futebol. Diversos jogadores que têm reconhecimento na mídia se solidarizaram com o menino. Ele publicou um vídeo nas redes sociais sobre o caso. Oi gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu estou tentando perder esse tempo que eu não fui na vila. Aí eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos num momento mais difícil, sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. O menino também recebeu o apoio de Neymar em uma postagem no Instagram. Se não bastasse Neymar, Pelé, o rei do futebol, também mostrou o seu apoio. Na última quarta-feira, Tite, técnico da seleção brasileira, fez um convite para Bruninho conhecer a seleção e ressaltou o que dá para ter respeito por tudo. Que situação, né, minha gente? Bruninho, você nem precisava ter gravado esse vídeo explicando essa situação, porque não há explicação para isso. Você é uma criança e agora quem fez isso, pelo amor de Deus, né, gente? A falta de consciência. Isso mostra que uma criança tem muito mais respeito, muito mais consciência do que essas pessoas que tomaram essa atitude aí nesse estádio de futebol. Cadê o respeito pela outra torcida, pelo outro time, pelo time adversário? E o pai do Bruninho deu uma entrevista hoje cedo dizendo que a família está com medo, que ele está com medo até de levar a criança para a escola, de pisar na rua, porque estão sendo retalhados, né, estão sofrendo retaliação nas redes sociais e também nas ruas. A que ponto que a gente chega? A gente está falando de uma criança. Olha, Bruninho, fica aqui toda a nossa solidariedade a você e também a sua família. E você que está acompanhando esse vídeo, fala pra gente o que você achou aí dessa situação.